O diferencial começa a ser sim precificado e hoje a gente já consegue, até motivado às vezes por boas questões das empresas, incorporar esse valor no dia a dia. Então, aí alguns exemplos, por exemplo, de capital natural. A minha impacto, por exemplo, nas questões de capital natural, o meu próprio é muito pequeno, mas dependendo da economia que a gente vai financiar, quando a gente discute em linguagem de sustentabilidade, que chamamos de escopo 3, emissões financiadas, é um tremendo desafio. Para que eu não reporte a emissão financiada de um setor, e o setor também reporte a mesma emissão, a gente teria dupla contagem. Agora, isso é razão para não fazer, não aprender ou não começar? Eu acho que aí está um pouquinho do desafio. ... em profundidade, até na questão financeira. Então, quanto significaria uma oportunidade para a empresa de negócio naquele tema, ou uma perda para o negócio por não atuar naquele tema, e assim por diante. Depois, um segundo passo, uma pesquisa de mercado. ... pelo sugerido pelo pessoal do PRI, de análise fundamentalista integrada. Fundamentalista não quer dizer radical, nada disso não, tá? Essa é uma tradução ruim de um termo em inglês. Então, quer dizer que a gente analisa os fundamentos das empresas, né? Então, ficou essa tradução bem ruim de fundamentalista, mas é assim que o mercado chama. Então, a ideia aqui que a gente passa dentro das análises econômicas, ou macroeconômicas, que determinam, em grande maneira, como que vai ser o comportamento, a rentabilidade dos diferentes ativos, é que temas sociais e ambientais podem impactar na macroeconomia. Aqui no Brasil, a gente com certeza vê questões de demografia, que estão impactando questões do mercado de trabalho, a capacidade das empresas de atrair e reviver talentos. Bem-estar humano. Bem-estar humano duradouro. Obviamente, baseado na base de capital natural saudável do país, do planeta. Então, na verdade, trazer de volta o homem para essa centralidade, para esse ponto de de foco ou do debate. E, naturalmente, o bem-estar humano em função de provimento desses fatores ambientais, como água, como alimento, como clima cada vez mais, a estabilidade do clima, a resiliência climática, né? E também meio de vida, formas de vida, cultura.